Música Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo E dessa vez galera, hoje no meu aniversário Tá saindo o vídeo do Motson Case, do Exotic Birds galera Faz um tempinho que eu não faço um vídeo né, de Motson Case O último foi o DecoCraft E eu resolvi trazer o Exotic Birds E gente, eu tô muito feliz por trazer esse mod Porque um inscrito me pediu muito tempo atrás E ele ficou na minha cabeça até eu resolver fazer Fiz esse S&R todinho pra trazer esse mod pra vocês Então por favor, valoriza, tá? Porque esse aqui demorou, esse aqui não foi fácil Mas eu fiz porque se a gente não tem beleza, o que a gente tem? Então vamos lá galera, pro mod Galera, o Exotic Birds, ele é um mod que adiciona aves de várias espécies aqui pro Minecraft Aqui vocês vão ver todas as aves aqui nesse Motson Case Porque eu fiz meio que um aviário aqui pra vocês verem Mas vamos ver o que o mod adiciona Primeiramente, em cima das árvores você vai achar ninhos de árvore A gente tem alguns, ó, por aqui mesmo, ó, tá vendo? Ninho aqui A gente tem aqui, ó, mais perto eu não vou explicar essas árvores pra vocês Então eu vou mostrar o ninho Ninho aqui também E esses ninhos, eles vão estar em cima das árvores Esse mod também é compatível com o Twilight Forest Então você também vai achar ninhos de árvores em cima das árvores do Twilight Com aves exclusivas, não exclusivas, mas referentes a cada bioma do Twilight Pra quem não sabe o que é o Twilight Forest É um mod que adiciona uma dimensão super chique, bacana, cheirosa Vamos lá agora pras máquinas do mod O mod adiciona duas máquinas Ele adiciona a Egg Indifier E a Egg Incubator A Incubadora e o Identificador O Identificador você faz com esse crafting E a Incubadora você faz com esse, ok? O que cada uma faz? A Identificadora, ela vai identificar ovos que você encontra no ninho Que são esses ovos com o sinal de interrogação Esses ovos com sinal de interrogação Você vai encontrar nos ninhos aleatoriamente, ó Vamos ver se a gente acha um nesses ninhos que tem por aqui Eu não abri esses ninhos ainda, né? Ó, aqui tem três ovos identificados, galera Três ovos identificados Vamos naquele ali, vamos naquele ali, vamos ver o que aqui Aqui, ó, aqui tem dois de Piafou Que é pavão, sim, tem pavão E um ovo identificado Tem vários ninhos aqui, ó Três ovos identificados Vou pegar daqui pra vocês acharem que eu tô trolando, ó São três ovos identificados, é diferente Não é diferente, é, todos são São ovos randômicos E o que acontece? A gente pode chocar esses ovos Como? Colocando aqui na identificadora com redstone Vai dar a animaçãozinha aqui do lado Umas três vezes, se eu não me engano E vai sair o ovozinho aqui O ovozinho aqui vai ser um ovo Um desses ovos aqui Que são ovos das aves que tem no mod, ó Ah, já foi, já Aqui sai um ovo de Parrot Um Parrot, ele é o... Papagaio Papagaio? Papagaio Eu quero festa Eu quero salva Arara? É Arara, gente É Arara Falei errado Um Parrot é Arara Arara, papagaio É, dá no mesmo Aqui saiu também de um coca burra Que é coca burra mesmo De qualquer jeito É uma ave também Vocês vão ver E aqui saiu um Budgeriar Que é... É... Papagaio Isso aqui é papagaio Isso aqui, galera São ovos com 50% de spawn Então eu posso soltar aqui no chão Que vai ter 50% de spawnar Ou não Não, não deu Quando não spawn A gente pode pegar desses ovos Esse item maravilhoso aqui Chamado Egg Shell Que é Egg Shell Que é a casca do ovo A casca do ovo Ela serve como Bonnie Mill, tá? Ó Ela serve como Bonnie Mill A gente pode usar ela como Bonnie Mill De qualquer jeito Então a gente pode usar a casca do ovo Como Bonnie Mill Beleza Se a gente vai ter 50% de chance Então a gente vai ter chance Desse bicho nascer, ó Ó Não nasceu? Não nasceu? Nasceu, tá vendo? Ai, que coisa de demais Fofa do papai Eu vou chamar você de Los Angeles Gabriela Los Angeles Gabriela Tá ali cheirosa E a gente tem aqui Outra máquina, né? Essa aqui a gente sabe Que analisa esses ovos misteriosos E a gente Qual que incuba ovos Esse aqui, esse ovo Ele tem 50% de spawnar A gente vai incubar esse ovo Esse aqui demora, tá? E usa Blaze Pounder Isso aqui vai aumentar A chance desse Parrot Egg De spawnar um Parrot Que é uma Arara Certo? Isso aqui demora, né? Depois de terminar tudo isso aqui Cheirosinho A gente vai ter um pouquinho Mais de chance De spawnar uma Arara Porque é um fucking ovo De Arara Tem todos esses ovos E a gente vai ver Todas essas aves já já Terminando aqui Agora nosso Parrot Ovo tem 55% De chance de spawnar Uma Los Angeles Gabriela Lohane Era Lohane Eu não lembro mais Beleza Vamos lá para os itens do mod As aves, elas dopam Round Bird Matte Que que é isso? É carne de ave Só que É Não cozida Beleza E a gente pode esquentar Para fazer Carne de ave cozida Beleza O Egg Shell Quando você quer o ovo Não vem A gente pode transformar Isso aqui em Bone Mill Isso aqui já é Bone Mill Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco Isso aqui É bem Isso aqui a gente vai ver agora também E a gente tem a Bird Encyclopedia Quando a gente abre a Bird Encyclopedia No Game Mod 0 Ela vai vir vazia Ai a minha veio aqui Porque Merda Não deu como Mas é basicamente assim A Bird Encyclopedia Ela vem vazia 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 Não vai ter nenhuma ave aqui E você vai ter que achar as aves Igual eu vou vir aqui Nessa Nessa Vulture Que é a Abutre E vou clicar no Abutre Tá vendo A gente tá aprendendo A espécie Vulture Que é o Abutre Quando a gente abre A gente vai ter A Vulture aqui Agora Aqui esse aqui bugou Então eu vou ter todas as espécies Mas aqui Vai ter as informações Corações É Acasalado com o Q Também é Também é domado com o Q Tem árvores que não podem ser domadas Que é esse tema de buy E a gente tem aqui certinho Tempo de De realar pra cima Vai ter uma Vai ter uma simples destruição aqui E se ela tiver outras formas Que tem aves com outras formas aqui A gente pode ver aqui também Aqui vai ter um modelo 3D dela Lindo e cheiroso pra gente E a gente já tem aqui o Vulture Na nossa Bird Encyclopedia Mas como que faz essa Bird Encyclopedia? Eu tô aqui com o Jay Pra gente ver Essas craftings A Bird Encyclopedia Ela faz com um livro E uma feeder Essa feeder pode ser Essa feeder aqui também De Peacock Essa filha de Peacock Serve como uma feeder normal Beleza? Essa filha de Peacock É Pena de Pavão Isso é uma Pena de Pavão Que você pode conseguir Matando o Pavão Aí a gente aqui Com a nossa Bird Encyclopedia Vai chegar em aves Que a gente vai achar No nosso mundo Nosso beautiful mundo Vou andar aqui Ó Isso aqui a gente achou Um Blue Jay A gente clica no Blue Jay Eita Clica no Blue Jay E a gente agora Aprendeu o Bird Jay Ela vai falar pra gente Que ave que é essa Beleza? Por exemplo Aqui a gente tem uma Gu Que é uma Gaivota Ô filha da mãe Vem cá Gu Vem cá Vem cá Gu Vem Gu Come's Gu Come's with me Aí aprendi Aprendi assim a Gu Que a espécie dela É uma Western Gu É uma É uma Gaivota do Ash Se eu não me engano Beleza Continuando aqui galera Vamos ver agora As espécies de aves Que a gente tem Nesse mod Galera Começando a nossa visita Que a gente já tem Do nosso lado O Cardinal do Norte Galera Essa ave aqui Vermelha Que a gente encontra Facilmente em vários Bosques Florestas Aqui a gente tem Algumas informações Sobre o Cardinal A gente tem aqui O ovo dele O ovo de spawn dele Que é esse vermelhinho Do Angry Bird E também tem O que a gente usa Pra bridar ele Pra fazer aquele Trepa-trepa de Cardinal Que são as sementes Do lado do Cardinal A gente tem o Budryger Que é os papagaios Os fofos e belos papagaios Que também tem Super simples Aqui ó Semente de bridge E esse aqui é o Ovinho do Papagai É bem singelo Eles fazem barulhos Tá É bem decepcionante Às vezes Porque irrita E do lado do papagai A gente tem o Blue Jay Que é o Grelho Azul Se eu não me engano É o Gaio Azul O Gaio Azul Ele tá aqui também Com seeds A gente faz o Acancelamento do Gaio Azul Com sementes Aqui ó Lindo Fiz jaulinhas Personalizáveis Pra cada um deles Pra gente entender melhor Continuando a nossa visita A gente também tem aqui As aves As avestruzes Não A gente também aqui Tem os caçoares Galera Os caçoares Que o ovo dele é verde Aqui tá o ovo de spawn E a gente pode Bridar eles com maçã Ok Aqui os caçoares Chiques Bonitos E na frente deles A gente tem aqui As avestruzes Galera Que também é com maçã As avestruzes aí Pra vocês verem Certinho de casa Tem duas Eu tinha colocado três Mas acho que uma morreu Triste E a gente aqui também Galera A gente tem o Crane Que o Crane É o Grow Comum O Grow Comum Também tá aqui A gente consegue Domar ele Com o peixe Normal O peixe Que não tá cozido O peixe O peixe A gente consegue Domar o Grow Comum Com o peixe Aqui os Grow certinhos No seu habitat A gente tem Essas três aves E aqui a gente tem O Papaléguas Galera O Roadrunner Com seu ovo azul Que pode ser domado Com sementes Também tá aqui No mod Esse aqui é o Papaléguas Tá Ele corre rápido E aqui tá o Papaléguas Do lado do Papaléguas A gente tem aqui O Abutre O Abutre Ele pode ser domado Com carne de coelho Certinho Fofo O ovinho dele também E o ovo de spawn dele Aqui do lado Continuando a nossa visita A gente tem aqui O Pigeon Gente que é a Pomba A Pomba ela tem Em duas versões A branca e a preta Certinho A gente tem aqui O ovo da Pomba também E ela é Bridada com sementes Tá Chique, cheirosa Essa Pomba tá Pelo amor de Deus Pensem essas coisas não Do lado a gente tem O Magpie O Magpie Ele é um Ele é um tipo de corvo Chamado Pega Que é uma ave Que rouba itens Tá Você vai encontrar ela Com coisas na boca Tá vendo Tão tentando escapar Mas não vão escapar Não vão Prendi vocês E aqui o Magpie Lindo, cheiroso Que também é Bridado com Seed A Seed aqui do lado Do lado do Magpie A gente tem a Pia Cookies A Pia Cookies Que é o pavão O ovo do pavão Certinho E a sementinha Do pavão Ó As fêmeas Do pavão Elas são essas Menos Menos Charmosas Igual os machos Os machos Eles tem Eles tem A clina do pavão Que é mais charmosa Que se eu não me engano Se você apertar Com o lado direito Ele abre Ele abre aqui no sarvão Foi refutado Foi refutado Aqui galera Deixa eu ver Foi refutado Continuando aqui galera A gente tem O Lyric Bird O Lyric Bird Ele é o pássaro Liro O pássaro Liro Aqui também tem Variação de fêmea Macho A gente pode ver Aqui na nossa Enciclopédia Na Bird Enciclopédia A diferença O Lyric Bird O Lyric Bird Ele tem Os machos Ele tem Essa parte Amarelinha No rabo E a fêmea Não A fêmea Não tem Essa parte Amarelinha A gente pode ver Aqui também Certinho Esse aqui é o Lyric Bird Ele canta É do pássaro Liro Aqui nosso mesmo E é que também É brindado com sementes Aqui a gente tem O Golden Finch Que em português É diamante de gold Também brindado com sementes Os ovinhos claros Olha o Golden Finch Que coisa mais bonitinha Do meu pai Não sei porque eu coloquei água aqui Mas coloquei Do lado a gente tem O Kingfisher Que acho que eu troquei O habitat dos dois O Kingfisher Com a minha colinha aqui O Kingfisher Ele é chamado De Guarda Rios O Guarda Rios Que é Que é brindado com peixe Peixe cru Tem duas versões também Do lado dessa aqui E a espécie galera Olha que fofo Ele pegando um peixe Então ele pode Pegar peixe no rio Tá galera Esse tipo de pássaro aqui Você vai encontrar ele Pegando peixe em rio Vamos aqui Na nossa micropédia E precisa Kingfisher Kingfisher Ele tem Ele tem nessa espécie Que é o comum E o Belted Kingfisher Que eu não vou saber a tradução Tá? Beijo Do lado a gente tem Um hummingbird Que é o beija-flor Galera O beija-flor Uma diquinha pra vocês Que é cultivar beija-flor em casa Aqui sugar Tá? Sugar Esse aqui Ele É O beija-flor Ele é brindado com sugar Tá? Não coloca Não coloca bloco em cima deles Coloca meio bloco Aí eu botei trapdoor Por quê? Porque ele vai tentar voar Ele vai bater a cabeça no bloco E vai morrer Ele vai bater a cabeça no bloco E vai morrer Todo animal que tem um bloco de altura Quando eles batem a cabeça num bloco Eles morrem sufocados Eu não sei porquê É... Morcego é a mesma coisa Do lado a gente tem aqui A coca burra Que não tem tradução Ela também é por peixe cru A coca burra aí Bonita com ovinho branquinho Certinho Continuando a nossa visita A gente tem aqui também os tucanos Galera Os tucanos nesse mod Ele tem várias variações Ó Vamos vir aqui em tucan O tucano chique Ele tem três variações Que é o cow billet O toco tucan E o black mandíbula O cow billet Que é o colorido O toco tucan Que é esse aí E o black mandíbula Que eu acho que é mais Eu acho que ele tem alguma parte escura É Ele tem a parte escura na mandíbula Também é por sementes Que a gente faz o bridge E a gente tem todos os tucanozinhos aí Tá vendo Eu botei vários pra vocês verem Do lado aqui A gente tem as flá flá As flamingas As flamingas Elas são por peixe Tem vários flamingos Eles ficam com essa pose Fora da água E também até dentro da água Eles fazem essa pose Dá pra ver ali Eles fazem essa pose Isso aqui eu arrumei umas três vezes Pra conseguir colocar os flamingos aqui Mas coloquei E até tem flamingo lá em cima Porque eles fugiram Só que o flamingo Ele tem variações raríssimas Ó Vamos ver aqui O flamingo Ele tem muitas variações Só que ele tem sete Ele tem o indian O caribbean Esse aqui é difícil Fícil Fícil Pra pegar O chilian Que é o chileno O greater Que é o bom O lesser Que eu não sei traduzir O james Que é a rosão Ela tem o james O greater Esse aqui Esse é raríssimo O flamingo preto É raríssimo Eu fiquei brilhando Eu fiquei brilhando Não Joguei uns 300 ovos de flamingo Eu não peguei esse flamingo preto Muito frilhíssimo Foi muito difícil Do lado a gente tem o heron Vocês perceberam que eu coloquei umas carinhas nas placas Pra expressar a minha emoção O heron galera Ele é Ele são garças comuns As garças comuns estão aqui Eu acho que elas não tem variação Essa aqui que o jogo fez É a garça comum azul É a garça comum royal azul Não É a garça royal azul É isso mesmo Que também é brilhada por peixe cru Do lado aqui da garça Seguindo o caminho do amor Que tá difícil pra mim Mas vamos lá A gente tem aqui A Suen E não é o campeão do LOL Tá? Não é o campeão do LOL Não é o Temer A gente tem aqui o Sisney O Sisney em duas variações Black and white Preto e branco Que aqui também é brilhado por sementes A gente tem vários Sisneys Eu também não consegui prender eles Então você vai ver vários Sisneys aqui Muitos Sisneys Sisneys Ah não Na verdade tem três variações de Sisney galera Ó Vamos ver aqui no nosso Bird Syncropedia A gente pode colocar a Suena Que não é o campeão do LOL Acho que tem quatro meu Deus do céu Eu sou muito burro Ó Tem três variações brancas E uma preta A preta é a mais bonita velho Porque esse bico é muito lindo A gente pode parar aqui Pra parar de rodar Mano Esse bico é muito lindo velho Ó Tem três Tem um bico preto também ó Beleza Tem três Tem quatro variações de Sisney Continuando aqui A gente Eu fiz um laguinho Esse aqui não Eu reutilizei um laguinho E vamos ver esses pássaros Que tão aqui no laguinho Aqui a gente tem O pato né Que também é por semente E o Bubi Que na verdade é Blue Footed Bubi Que em português É patola dos pés azuis Que é um tipo de pato diferente Que é por peixe cru A gente abre aqui E fecha Porque esse bicho é sacana E vamos lá Aqui a gente tem patos né Pato, pato, pato E os Bubi galera Olha que fofos os Bubi Os Bubi e os patos Eu botei eles no mesmo né Porque eles são Tipo iguais Só que nenhum ficou na água Fiquei meio triste Quando eu vi que nenhum Tinha ficado na água Porque eu fiz isso aqui Pra eles ficarem na água E ninguém ficou na água Mas vamos ver aqui certinho Os Ducks a gente tem Na versão fêmea e macho Ó Versão fêmea e macho E os Bubi A gente Não tem versão A gente tem só o Bubi O Bubi é Bubi O Bubi é o único É o Bubi O Bubi tá aqui E ele é o Blue Footed Bubi Ele tá aqui ó Esse aqui E aqui um pato fêmea Vamos ver um pato macho Ó um pato machão aqui ó Um pato chandão E vamos sair daqui rapidão Lindo, cheiroso Vamos sair daqui Do negócio E a gente tem só mais duas espécies Pra ver galera Foi muitas espécies Pareceu pouca Mas foi muita Não tem duas não Tem quatro ainda Se eu não me engano Vamos lá então O próximo aqui a gente tem O Kiwi Que na verdade O nome dele é A O A A O A Deeropteris Adipteris É uma ave extinta Que não é extinta mais E é uma ave que Se eu não me engano Ela Não é ela O Lyric Bird Aquele pássaro cantil lá Ele imita sons De outros mobs Ele pode imitar sons De Creepers Sons de Sons de porco Sons de qualquer coisa Eu se eu não me engano O Kiwi fazia a mesma coisa Que é esse bichinho aqui Só que ele não faz mais Ó É o Kiwi A gente tem aqui também Né Na enciclopédia O Kiwi Que é o Sultane Brown Só tem esse Não tem outras versões Um ovinho branco padrão Continuando aqui A nossa visita A gente tem as corujas Sim galera As corujas O olho dela brilha velho Olha que foda velho O olho dessas mulheres Essas mulheres Eu fiz aqui Uma casinha pra elas E elas se alimentam de Carne de porco Carne de porco Carne de porco não Carne estragada Estragada Coruja que é um inglês Né A gente tem três variações A Long Eared Olha o que é A coruja de 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 Orelha grande A Snow Ewell Que é a coruja das neves E a Barn A Barn Ewell Que é a pequenininha Ai A coruja Essa aqui é a coruja de cemitério Essa aqui é aquela coruja de toca Aqui a gente tem algumas Tá vendo Que estranho Parece que bugou E os Ah foi o Shaders que bugou Uma pena né Shaders Que todas tem chifre Amo Beleza Vamos continuar aqui andando Galera A gente tem aqui também O Parrot Galera O Parrot Que é o papagaio O papagaio não Arara 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 E que se alimenta de abóbora Galera O Parrot Que é a arara Várias variações de arara Olha que fofas Gente literalmente Tem muita variação De arara Vamos pesquisar aqui Parrot A gente tem 16 6 variações de arara Todas essas aqui 6 variações de arara E a gente tem A arara azul Que se eu não me engano É essa aqui A ararinha azul Do lado aqui A gente tem O Robin Que não tem o seu Batman Que piada ruim Que tem seu ovinho azul Fofo O Robin Ele em português Que eu tenho aqui Minha colinha Ele é o tordo americano Esse aqui é um passarinho americano Que não tem seu Batman Piadinha E ele se alimenta de semente E do lado a gente tem o O pica-pau Também tá aqui No mod Galera No mod A gente tem o pica-pau também O pica-pau Ele fica assim na árvore Olha que foda galera Olha que foda Você vai achar o pica-pau Preso na árvore Batendo Ele bate Tá vendo Mano olha que da hora Esse mod Vamos se palavrão Esse mod É muito bom Muito muito bom A gente tem variações Do woodpeaker Que é o pica-pau E a gente tem Três variações Tem o great Spooled Spooled Woodpeaker O Eurasian green Woodpeaker E a gente tem Pilated Woodpeaker Aquele que faz pilate E a gente tem Todas essas aves Aqui no mod Opa Opa Falta um Falta três Na verdade ainda Meu Deus do céu A gente também tem um pinguim galera Que se alimenta de peixe Ó O pinguim aqui É um pinguim Se eu não me engano Não tem variações do pinguim Infelizmente Não tem mesmo Variações do pinguim E ele tem um ovo Com uma pontinha pra cima Eita Olha o bebezinho que fofo Quando você pega um ovo galera Eu esqueci de falar Mas você tem 10% de chance De spawnar Aí você pode usar a incubadora Pra aumentar essas chances Ó Tá vendo que spawnou três Então eu tive 10% de chance Nas três Tentativas que eu fiz E deu certo Ó Tive 10 de novo Tá vendo Ó que legal É legal esse negócio de ovos E eles só tem 10% Quando você pega E eles dropam ovos Ó Eles é Naturalmente A ave que você tiver Vai dropar o ovo Da ave que você tiver Sacou? Vamos aqui que tem mais Dois ainda pra gente ver Que agora a gente tem A gaivota Pera Deixa eu pegar meu livro de novo A gaivota E o pelicano Ambos com peixe Ovos bem parecidos Vamos abrir aqui O recinto Dessas poc E vamos conhecer Eita Fiz tudo torto Os pelicanos Galera aqui Perfeitos Eu não conheço a animação Muito bem dos pelicanos Né E as gaivotas Voando aí Aloprada louca A gente tem dois tipos De pelicano Ó Pelican A gente tem dois tipos De pelicano O americano E o australiano Os dois pelicanos Que a gente tem A gaivota Que a Cia Gu Ei Se precisar só a Gu Que faz também Cia Cia Gu 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 Cia Gu 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 A gente A gente tem só uma veração Só que é essa mesmo Ela sai voando Assim Você vai encontrar Perto do mar E tal Fiz aqui um habitat chique Pra elas Um habitat vegano Pra elas Pra eles Pra ambos Eu me senti muito Um zoologiqueiro Isso aqui demorou Pra fazer Galera Não foi fácil Não Fiquei um tempinho E essa aqui Foi todas as aves Do mod Oh Pera 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 Não Foram todas Galera A gente tem mais uma ave No mod E essa aqui É a Fefe Fefe Bonita Que é a Fênix Galera A ave mais rara Do mod A ave Fênix Essa aqui É uma ave Que você pode montar E que nas próximas versões Nas versões Já Vai ter próximas Vai ter variações Dessa ave Como você pode fazer Essa árvore Pra isso Você vai precisar Desse ovo aqui O Fonix Egg Como que eu consigo Esse Fonix Egg Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Pra você conseguir O Fonix Egg Você vai precisar Achar as Fênix Dust Ou achar o ovo Da Fênix Nesses ovos Nesses ovos Com interrogação É bem complicado Mas esse aqui É um tequinho Mais complicado Mais fácil Você consegue Isso aqui Em dungeon Galera Dungeon Seja Strong Road Seja Aquelas dungeons Pequenininhas Que a gente tem Embaixo da terra Seja qualquer Um tipo dessas dungeons Você vai encontrar Essa Fênix Dust É raro E quando você Galera Juntar Oito dessas Você vai conseguir Com um ovo Um Fonix Egg O ovo da Fênix O que acontece Pra você Incubar ele Ele vai ter Estágios de evolução Esse ovo aqui Ele já está No estágio Bem perto O que você pode fazer Você precisa De uma fonte De iluminação Certo Vou pegar uma tocha Aqui Beleza É uma fonte De iluminação E vou colocar Meu ovo da Fênix Ele já vem Branquinho Branquinho Aí eu juntando Enchendo de tocha Vai passar Um tempo E esse ovo Vai ficar Mais amarelo 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 Até chegar Nesse aqui Que é da Maria Braga Que ela já deixa pronto E a gente vai ter O ovo Mais amarelo Depois de muito 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 Muita Long 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 Off Time A gente vai ter Finalmente A Fênix A Fênix Bonita Com a gente clicando Aqui a gente não vai ter A bonita A gente não vai ter A bonita Não tem como A gente clica Com o nosso Bird Enciclopedia E a gente vai Aprender Fênix A gente vai abrir Aqui Fênix Certinho Beleza Bonito E agora a gente Precisa de uma Sela Galera Uma Selo A gente ter Uma Sela Que eu esqueci O nome Sedele 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 Aqui Sedele A gente vai ter Uma sela A gente bota A sela Na Fênix E a gente vai Poder voar Na nossa Fênix Galera Ó Olha pra cima Pra andar Pra cima Olha pra baixo Pra andar Pra baixo E você Parar Você para No ar Se você olhar Pra frente Você para No ar É Olhou pra frente Você para No ar É bem de boa Você Você vai mexer Com a WSD Como se fosse Andar Pra cima Pra cima Abaixo Pra baixo E você vai Estão andando Numa Fênix Galera Olha que Foda Você está andando Numa galinha De fogo É tão perfeito Andar numa galinha De fogo E galera Esse aqui Vou parar Aqui Esse aqui Foi o mod Galera Espero que vocês Tenham gostado Amado Cheirado Se sentindo em casa Porque Tá divertido Hoje é meu aniversário E eu queria Trazer um vídeo Pra vocês Porque eu sou Muito enrolado Pra trazer vídeo Perdão Perdão Ai meu Deus do céu Caí Perdão galera Por enrolar tanto Pra trazer vídeo Ô meu amor Vamos deixar Não subir em você Arrasou Perdão Perdão galera Por demorar Tanto Pra trazer vídeo Eu sou meio enrolado Mas eu prometo Trazer Não vou prometer nada Não Mas eu vou tentar Trazer vídeos Mais frequentemente Agora que eu vou Começar a gravar Liga das lendas Meu Deus do céu De novo Eu caí dessa mulher Mas eu sério Muito gente Muito obrigado Mesmo por me acompanhar Chegamos aos Mil e quinhentos Inscritos Eu não esperava Que a gente ia chegar Nos mil E a gente tá aí Com mil e quinhentos Muito obrigado Mesmo de verdade Vou trazer vídeos De love Como eu já tinha falado E Nova Session Online E acompanha a comunidade Do canal Escreva muita Muita coisa Muita coisa interessante Muita coisa Desinteressante Às vezes Mas eu gosto De inscrever Na comunidade Porque é um jeito Que eu tenho De me aproximar Com quem me assiste Com quem tira Um tempinho Do seu dia Pra ficar Vendo gente boba Na net Exemplo Então muito obrigado Mesmo Por estar me acompanhando Por tudo mais E O presente Que vocês podem me dar É Um like Um like Um comentário Falar o que achou E dar uma ideia Pra próximos vídeos Para de falar modpack Pelo amor de Deus Eu sei que eu tenho Que fazer modpack Mas só modpack Me estressa Galera Eu não sou uma pessoa Eu não sou uma máquina De modpack Eu não sou o Technic Launcher Eu gosto de fazer modpack Mas sei lá Eu não quero que o meu canal Seja focado Só em modpack Tá Beijo Então galera Espero que se inscreve aí No canal Se você não é inscrito Compartilha com seus amigos Dá o seu joinha Ai que estranho Mas dá o seu joinha Galera Muito obrigado Por ter assistido aqui Até o finalzinho E até a próxima Fui